Senhor, neste momento Venho Te adorar Tu és o meu sustento Tu brilhas no meu olhar Quero entregar-te minha vida Todos os momentos meus A Ti render-me inteiro Repousar nos braços Teus Jamais provei tão grande amor Amor real só Tu tens Se enfrento a tempestade Ao meu auxílio Tu vês Me livraste da morte Tornaste forte o meu ser Tu és a minha sorte Minha razão de viver Por isso eu te adoro Com esta simples canção E ao Te sentir Eu choro Por minha ingratidão E por mais fraco que eu seja Quero a morte Senhor Por mais que eu te ame Ainda te devo amor Ainda te devo amor 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 A CIDADE NO BRASIL